Como é que você está vendo com força? Eu convoco o povo da Serra para fazer uma mudança, para que a gente possa juntos cobrar o que a gente precisa. Mas não é eleger o candidato e deixá-lo lá para representar, é cobrar dele uma atitude para que com isso a gente possa realmente fazer a diferença no município da Serra e mostrar para vocês o resultado que vocês tanto clamam. Vote ao Difus 40 e Kátia 11-789. 11? 789. É Kátia, galera, a mulherada, vamos se lembrando que pode ser uma delegada de vocês. Nossa, na verdade. Valeu? Eu vou pedir para vocês, povo que está me assistindo, que vai me assistir, vamos votar com consciência, vamos votar com moral, vamos esquecer o lado de favorecimento, o lado de prometer cargo público, vamos parar de observar só para o próprio umbigo. Está na hora de pensar na comunidade, porque hoje você pode ser corrompido, mas amanhã a sua comunidade vai estar sofrendo, você também está no meio. Então vamos votar sério, vamos votar com dignidade, com moral, com respeito ao próximo e a si mesmo. Meu número é 1911. Meu nome é Márcio Amaral. Para vereador, vote certo, vote legal. Márcio Amaral, 1911. Obrigado. Eu estou dizendo assim que a Serra quer mais e a Serra precisa de mais. É por isso que nós estamos nessa caminhada. Uma caminhada vitoriosa, que acreditamos que no dia 7 de outubro estarámos lá cravando o 40 e o 13800 do Sabino. Valeu, obrigado. Gostaria que o pessoal acreditasse no nosso projeto, entendeu? Nós temos um projeto muito bom para a área de saúde, para a educação e para a segurança também, que é fundamental aqui no nosso bairro. Eu creio que acredite nele e vamos juntos. Quer ser mais um parceiro de audífero nessa caminhada? Qual é o nome? Beto Correia, 36 mil. Ô Beto, eu estive com um parceiro de você aqui ainda há pouco, ele falando o seguinte, você é fundador, você começou com o ramo de supermercados aqui? Supermercado Leila, em 1979. Peraí, o homem é desbravador do bairro, olha só, é muitos anos no bairro, resolveu se candidatar para ver se faz alguma coisa ainda melhor na área da política, né? Veja bem, eu achei o horário, o momento ideal para servir o povo de Zé Deixeira e o povo da Serra. Política se faz com o coração, não é cabide de emprego. Você que tem que olhar o perfil do que ele dá, saber o que ele pode fazer pelo bairro e pelo município. Olha, é uma chapa limpa, de um passado bonito, um homem de família, um homem íntegro e hoje o nosso objetivo hoje é a família. A família infelizmente está sendo atacada pelo inimigo. Hoje é fundamental nós guardarmos a família e saber que a família é o gestor de Deus. Estão falando aí o seguinte, que a Serra que deu certo nos oito primeiros anos é porque tinha um gestor, um gerente, um bom gerente, um bom gestor faz a diferença, né? E quando ficou sozinho com o prefeito a coisa pulou para cima, muito mais, né? Olha, veja bem, como você acabou de falar, político não é cabide de emprego. A pessoa tem que ter integridade, honestidade e obediência. Porque ele realmente, o prefeito, ele não governa sozinho. A comunidade tem que participar junto. Olha, veja bem, nós não temos comércio só em Zé Deixeira. Nós temos comércio em Barcelona, Rede Show, Supermercado. Nós temos postos que os uniram também aqui na Serra. Isso é uma referência do trabalho que nós começamos lá atrás, em 79. Porque Deus abençoa quem trabalha honestamente. Eu sou candidato a vereador, meu número é 36 mil. Quero servir e quero pedir a oportunidade de você, morador, que ainda não decidiu sua volta ainda. Me deixa a chance de ser seu vereador. Ah, ele já é eleito já, até a nossa hora da frente. Esperando, esperando ele ser eleito e fazer o que ele, o que o outro não fez. Planalto Serrano! Olha só de Planalto Serrano! O Zé Danchita tá por demais e vamos conversar com a vereadora Neidja, é isso mesmo? Isso aí, vereadora Neidja. Caminhando juntamente do prefeito, Aldifas. Tenho certeza que será o futuro prefeito da cidade, tenho certeza disso. Juntamente comigo, tenho caminhado de casa em casa, em toda a região da Grande Anchieta. E pedindo para que vote na vereadora Neidja e no prefeito Aldifas, 40, e vereadora Neidja, 22580. Porque nós precisamos do melhor para a cidade e o melhor para a cidade é Aldifas, 40. O povo sabe disso e o povo quer isso e com certeza terá Aldifas na Prefeitura da Serra. A caminhada aqui de Aldifas por José de Anchieta tá por demais e a galera jovem resolveu entrar na luta, na briga para poder dar espaço para o jovem, é isso? Exatamente. Nesse município da Serra e em vários municípios do Brasil, nós não temos políticas públicas voltadas para a juventude. E não há histórico de prefeitura nenhuma de abrir espaço para um jovem trabalhar. A nossa juventude hoje está entrando no mundo das drogas porque falta de oportunidade. E nós queremos acabar com isso. Hoje o jovem completa 18 anos, vai procurar emprego? Tem. Mas o que falta? Falta, eles cobram o que? Experiência. E com o projeto que a gente quer criar vai fazer com que as empresas do município venham destinar parte de suas vagas para os jovens sem experiência. Assim, dando a oportunidade que o jovem precisa. Por isso, vote 11123. Edson Barros, agente de saúde. E para a melhoria da saúde da Serra. Essas são as palavras do doutor Edson Barros. Prazer, meu irmão. Sucesso aí na sua caminhada. Obrigado, estamos juntos. Edson Barros, agente de saúde. 11123 e jovem, vota em jovem. Vamos mudar a serra. Galera, é 11123. Vamos lá, meu irmão. Isso aí, obrigado. Isso é muito bom, que traz valorização para o bairro. E Edson? Olha só. E o que você vai pedir ao prefeito, então? Mais escolinhas. Rapaz, a maior carência são vários pontos, né, cara? Por exemplo, a gente não tem um campo de esporte, não tem umas pracinha. Muitos pontos, né? Vou supor, melhorou um pouco o termo de saúde, mas estão abandonados no termo de lazer. Falta também... O ADCAL fechou aí, não sei o motivo, porque o prefeito fechou nossa ADCAL aí, que levava mais de mil pessoas carentes, né? Está fechado ali, você pode ver ali, está fechado, abandonado. Você, com o comércio aqui de caldo de cana e parcel, há quanto tempo? Há oito anos já. Há oito anos? Há oito anos já. Mas não deixou de fazer placas, fazer letreiros, não? Não, tudo que eu faço de boa, eu não falo de jogar futebol, amoleirado também, que eu gosto bastante, né? Olha só, eu não queria tocar, não, galera. Esse homem é o seguinte, esse homem tem um ímã para mulher. E quantos filhos já tem aqui? Rapaz, minha conta mesmo, o meu nome tem oito, mas sem contar, mais uns oito por fora. Registrado, ele tem oito filhos, deve ter mais uns dez por fora, são dezoito. Já deve ser avô, já com pouca idade, você é muito jovem ainda, né? Com certeza, igual o Márcio também, amigo meu também, porque está no mesmo esquema, mesmo esquema também, eu não fico para trás, não, meu amigo Márcio também. Eu quero que você deixe um recado aqui às pessoas do bairro, da cidade. Olha, eu espero que, como o Aldir, ele vai assumir de dor a prefeitura, que ele possa estar mais presente no nosso bairro, porque deixaram de desejar essas vezes passadas aí. Espero que ele, como novo gestor, que ele possa, assim como você também, botar mais vezes no nosso bairro. Vamos lá, irmão. Fala um pouquinho, Aldir, dessa caminhada para o José de Anchieta. Muito bom, quero agradecer, Deus abençoe, feliz, sabendo da importância desse momento da Ana de Anchieta, apresentando as nossas propostas, para a gente crescer, para a gente poder fazer mais pela cidade, mais a Ana de Anchieta, principalmente mais saúde, educação e, infelizmente, precisando de creche, acabou de fechar uma creche por falta de dinheiro. Então, essa é a nossa proposta, vamos avançar cada vez mais. Obrigado, Deus abençoe a todos.